Prefeitura Municipal de São Vicente, Secretaria Municipal de Educação, Arte, sétimo ano, vídeo-aula 14, Saberes, História em Quadrinho e Elaboração de Enredo da História. Olá, na aula de hoje vamos falar sobre caricatura, chage, cartoon e história em quadrinho. Será que existe diferença entre chage, cartoon, tirinha e caricatura? Observando as imagens, você consegue identificar as diferenças? Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas? Bem, chage, caricatura e até mesmo cartoon são termos sinônimos, ou sejam, semelhantes entre si. Assim aparecem nos dicionários. Todos se referem a desenhos jornalísticos de caráter crítico e humorístico, e geralmente satirizando personagens, fatos e situações da atualidade. Mas também há diferenças sutis, mas importantes entre essas palavras. Em primeiro lugar, vamos examinar as suas origens. A palavra chage vem do francês, de onde importamos sem alteração de grafia, ou seja, descrita e significa carga. Então, chage é algo que denota uma crítica mais violenta, mais pesada. A palavra caricatura vem do italiano, significa ato ou efeito de carregar. Parece claro que uma surgiu como tradução da outra, mas tudo indica que a caricatura veio primeiro. Pois em italiano, o uso da palavra já data de fins do século XVI. A chage, no entanto, francesa, nasceu cerca de 100 anos depois. Cartoon é um termo mais recente, importado nos anos de 1960 do inglês cartoon. Este, vindo do italiano cartone, os cartões, o suporte onde se desenhavam os tais rabiscos, como vemos na imagem ao lado. Então, caricatura são desenhos, especialmente de pessoas, em que exageram traços com o objetivo crítico e cômico. Não precisa contextualizar nada ou contar histórias. Basta brincar com as características físicas do personagem. A chage quase sempre se utiliza da caricatura, mas isso não é obrigatório. A ideia é contar e expor, criticamente, em geral, num único quadro, uma historinha, uma situação. Tem contexto, costuma vir com o esboço de um cenário e, com frequência, recorre a balões ou legendas. Já o cartoon, também conhecido como cartone ou cartoon, é um desenho humorístico, animado ou não, que retrata algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Então, como vimos, a caricatura é a representação exagerada de características ou hábitos de uma pessoa. Nessa primeira imagem, que representa muito bem o que é a caricatura, vemos como ela ressalta os dentes tortos, o nariz largo e os cabelos longos do jogador Ronaldinho Gaúcho, apesar desses não estarem visíveis na foto ao lado. Já a chage faz uma sátira, uma crítica sarcástica de acontecimentos atuais, geralmente na esfera política, a fim de demonstrar indignação e insatisfação com a situação atual. Além disso, a chage quase sempre se utiliza de caricatura para delinear, desenhar os personagens envolvidos. Isso pode ser visto na ilustração do ministro Joaquim Barbosa ao lado. Nela, o martelo e a capa foram realçados. O primeiro, o martelo, através de uma ampliação, indicando uma punição dolorosa aos réus do mensalão. Já a segunda, a capa, foi diferenciada a fim de comparar o personagem com o herói, o verdadeiro justiceiro. O cartoon também utiliza da caricatura, porém, diferente da chage, ele não retrata personagens conhecidos e não tem como objetivo satirizar uma situação atual. Simplesmente faz graça com uma situação cotidiana. É algo mais próximo de uma piada. As tirinhas, que estão sempre em uma quantidade de três a quatro quadrinhos, são uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Ela também costuma ser publicada regularmente. Uma das mais famosas é a personagem Mafalda. As tirinhas são muito utilizadas em livros, didáticos e também em questões de vestibulares. História em quadrinho, quadrinhos de gibi, HQ, revistinha, historieta, é uma forma de arte que junta texto e imagens com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos, como podemos ver nas imagens ao lado. Nair de Tefé, que nasceu no Rio de Janeiro, foi uma pintora, cantora, atriz e pianista brasileira, filha do primeiro barão de Tefé. E é conhecida por ter sido a primeira caricaturista mulher do mundo e por ter sido também a primeira dama do Brasil de 1913 a 1914, como a segunda esposa do Marechal Hermes da Fonseca, o oitavo presidente da República do Brasil. Nas imagens vemos aqui um retrato de Nair de Tefé jovem, aqui mais velha e algumas de suas caricaturas. Outro caricaturista muito conhecido é Ziraldo. Esse cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor, cronista, desenhista, humorista, colunista, divulgado e jornalista, brasileiro. Ufa, quanta coisa! É o criador de personagens famosos como o menino maluquinho e atualmente um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil. Bem, para saber mais, vou deixar aqui indicado dois links para vocês acessarem. Um, como fazer uma história em quadrinhos. E o outro, como dar um visual bonito a uma história em quadrinhos. Não deixem de acessar, vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Agora é com você. Acesse o nosso blog e realize as atividades no meu 64 e 65. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!